E o vídeo de hoje vai falar pra você sobre a nova política de dados do WhatsApp. E por que isso me fez decidir abandonar o aplicativo? E qual app eu escolhi pra substituir o WhatsApp? Eu fiquei bem chateada quando o Facebook comprou o WhatsApp lá em 2014. Mas como todo mundo só usava o WhatsApp, eu continuei usando. Me incomoda uma única empresa saber tanta coisa da gente. E eu que tinha conseguido fugir do app do Facebook no meu celular, tive que me render ao Facebook organizando todas as mensagens que eu troco na vida com todos os meus contatos. Eu não confio muito no Facebook pra cuidar da minha privacidade desde o escândalo de 2012. Vocês lembram? Eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o card aqui pra vocês assistirem no final desse vídeo porque é importante. Quando eu li essa notificação do WhatsApp falando da obrigatoriedade de compartilhar os dados com as empresas do Facebook, cara, eu fiquei bem incomodada. Eu lembro quando o Facebook comprou o WhatsApp em 2014. Pagaram 22 bilhões de dólares e nessa época o app ainda nem era rentável. Eu lembro que foi uma grande comoção porque ninguém confiava na forma como o Facebook geria os dados dos usuários. E de repente, os caras estavam dentro das conversas de celular de uma parcela significativa da população mundial. No acordo de venda do WhatsApp, os criadores do app Ian Coon e Brian Acton continuaram na empresa. Ian Coon recebeu quase 2 bilhões em ações do WhatsApp em um período de 4 anos como um incentivo pra que continuasse trabalhando lá. Mas em 2017, Brian Acton saiu da empresa e em março de 2018 ele aderiu ao movimento, veja só, contra o Facebook. E recomendou que os usuários apagassem o aplicativo. Pouco tempo depois, Ian Coon também saiu. Numa longa entrevista à Forbes, publicada em 26 de setembro de 2018, Acton deu detalhes sobre como a relação dele com o Facebook meio que azedou com o passar dos anos. Hoje ele diz que se considera um vendido por ter entregue o WhatsApp para o Facebook. O criador do WhatsApp não queria compartilhar os dados do usuário com o Facebook. Mas o app acabou ganhando essa integração com a rede social mesmo assim. E aí ele falou, eu sou um vendido, eu reconheço isso. Vendi a privacidade dos meus usuários em troca de um benefício maior. Eu fiz uma escolha e assumi um compromisso. E vivo com isso todos os dias. Agora o compartilhamento não é mais uma opção. E o WhatsApp te deu um ultimato. Ou você aceita ou cai fora. E o dia de ficar ou sair do WhatsApp é 8 de fevereiro de 2021. Só pra você ficar mal, a Europa não entra nessa política de dados. Lá eles têm uma legislação forte protegendo os dados dos usuários. A gente não tem ideia de como o nosso comportamento usando o celular pode virar um mapa. Pra criar negócios, gerir opinião pública, manipular comportamento. Agora para. Eu vou falar umas coisas hipotéticas. Eu não tô dizendo que vão fazer isso. O que eu vou falar agora é só um pensamento que poderia ser feito por uma pessoa com tanto poder e sem escrúpulos. Isso é, se o Facebook estivesse na mão de uma pessoa sem escrúpulos, né? Sei lá, uma grande empresa com tanto poder e quem estivesse gerindo essa empresa fosse uma pessoa sem escrúpulos. Uma ideia hipotética. Aí esse cara para pra pensar em várias oportunidades de cruzar dados e criar produtos pra vender pra empresas. Ele pode pensar em produtos que podem prejudicar a vida das outras pessoas. Mas como esses produtos dariam muito dinheiro e como essa pessoa não tem escrúpulos, a ética não entra aqui, certo? Sei lá, um exemplo. Ele programaria pra analisar a frequência com que as pessoas conversam com seus médicos. Aí, de repente, a pessoa começa a conversar com vários médicos, médicos diferentes, da mesma especialidade. Aí, depois de um tempo, essa pessoa vem a falecer. E aí fica esse dado. Ou se a pessoa fica consultando com vários médicos de especialidades diferentes. Vale lembrar que hoje todo consultório lá tem uma conta do WhatsApp pra confirmar. Ah, sua consulta é na segunda, você vem? Então eles já sabem quais são os médicos que você está frequentando. Sem ler as mensagens. Porque os dados estão compartilhados. Mas era só programar pra reunir em um arquivo as pessoas que consultaram os vários médicos de especialidades diferentes em pouco tempo. E venderia pro plano de saúde. Ó, essa é a lista daquela galera que gosta de usar plano de saúde e, sei lá, vai te dar um super prejuízo. E aí os planos de saúde, quando vão fazer o orçamento pra essas pessoas, vem lá o CPF dela e já cobram de cara mais caro pra elas. E a pessoa nem sabe que o orçamento dela é mais caro. Na outra hipótese dos vários médicos com a mesma especialidade, eles podem concluir que essa pessoa adoeceu, sei lá, uma doença crônica, uma doença grave, pode vir a falecer. Aí eles já começam a ter um padrão do que acontece. Aí mais pra frente eles fazem uma lista dessas pessoas, falam, ó, tô com uma nova lista das pessoas que estão consultando especialistas tal. E vendem, sei lá, pra banco, pra financeiras, pra construtoras. Aí você vai lá financiar o imóvel e eles não aceitam porque eles acham que você pode falecer. Vai fazer um seguro de vida e eles não fazem porque acham que você pode falecer. Isso dá pra fazer sem pensar em ler nossas mensagens, sabe? É só acompanhar a interação das pessoas no celular. Não quero arriscar, não quero deixar isso na mão de ninguém. Sei lá, eu não gosto do caminho que isso tomou. E eu acho que é muito poder na mão de uma única empresa. Por isso eu vou cair fora. Pra substituir o meu WhatsApp, aí isso é a minha opinião, eu pesquisei e escolhi o Signal. Eu pesquisei o Signal e ele foi criado por um grupo independente de desenvolvedores de software em 2014, chamado Open Whisper Systems. Ele é um projeto de código aberto, financiado por meio de prêmios e doações. Dessa forma, o Signal afirma que pode priorizar os usuários sem mirar seus esforços em monetização. Em fevereiro de 2018, Acton anuncia que está financiando a Signal Foundation no valor de 50 milhões de dólares para disponibilizar a comunicação privada a todo mundo. Segundo a Sensor Tower, desde que o WhatsApp começou a divulgar o anúncio de alteração da política de dados, o volume de downloads do WhatsApp caiu 11% em comparação à semana anterior. Ao mesmo tempo, já subiram os números de downloads do Telegram e do Signal. Hoje no Brasil, o Signal está sendo o segundo app mais baixado, perdendo só para o app do Magazine Luiza. O empresário Elon Musk, CEO da Tesla, sugeriu em sua conta do Twitter para as pessoas migrarem para o concorrente do WhatsApp, o Signal. Edward Snowden disse que o Signal é o seu app escolhido antes mesmo das mudanças. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, aqui embaixo, os links das matérias que usei como fonte para fazer esse vídeo e que falam também do Signal, se você quiser ler um pouco mais a respeito. Eu fiquei curiosa e quero saber, vocês vão sair do WhatsApp? Se vão sair, para que aplicativo que vocês vão migrar? Coloca aí nos comentários, que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like amigo para eu saber que você gostou e compartilha com alguém que você acha que pode gostar dessa informação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque aqui vai ter sempre um pouco de tudo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho